Música Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus são 9 horas e 58 minutos. O Boletim em Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Crise em Itapauá. Os presos fizeram uma rebelião na delegacia do município nesta quarta-feira. Um guarda municipal acabou refém. O Estado disse que vai reforçar a segurança na cidade. Os quatro detentos que lideraram o motim foram transferidos ainda na noite de ontem aqui para Manaus. Armados com facas e metralhadoras, os presos pediam melhores condições. A gente quer agora aqui o direto desumano, a gente quer imprensa aqui, entendeu? Ainda agora é que os caras manterem o bala da gente aqui, ó. Os caras estão com cachorro aqui. Nesse vídeo, eles usavam colete à prova de balas. Vai morrer gente, se não chegar o dia do mar, vai morrer gente aqui. O homem na mira dos presos com a faca no pescoço é Daniel Batalha, guarda municipal, que foi entregar o almoço e acabou refém. Segundo a polícia civil responsável pela delegacia, quatro dos 16 presos se rebelaram. Uma multidão acompanhou a confusão do lado de fora da delegacia durante toda a tarde. Tapauá só tem seis policiais militares e na delegacia do município, que também funciona como presídio, não há delegado e nem investigadores. A Secretaria de Segurança Pública do Estado precisou enviar reforço. Os policiais do batalhão de choque deixaram Manaus por volta de três e meia da tarde, mas a rebelião terminou antes mesmo da chegada deles ao município. Os presos se entregaram antes das quatro da tarde, como contou por telefone o comandante da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, Laurenio Silva. A rebelião se encerrou agora. Refém tranquilo, sem hematomas, sem nenhuma escureção. Uma investigação foi aberta para identificar os líderes e como as armas entraram nas celas. O colete, a matralhadora foi de dentro da nossa reserva de armamento, que foi arrombada por eles. Agora, em relação às facas, o nosso delegado que está lá, o doutor Matheus, ele vai começar a fazer essa parte de investigação, a parte da polícia judiciária. Os quatro detentos que lideraram a rebelião foram transferidos para um presídio aqui na capital na noite desta quarta-feira. A polícia garante que vai reforçar a segurança no município. E um acidente entre uma moto e um carro na estrada da Ponta Negra deixou uma pessoa morta. A vítima foi um motociclista de 30 anos. Juscelio Paiva tem mais informações. Bom dia, o acidente foi no fim da noite de ontem, aqui na estrada da Ponta Negra, na zona oeste da capital. De acordo com informações da polícia militar, o motociclista, que foi identificado como Rodrigo Dantas de Araújo, ele seguia no sentido bairro aqui da Avenida Coronel Teixeira, quando colidiu com o veículo Palio. Ele voou a metros de distância e a motocicleta dele pegou fogo e precisou, né, as chamas serem apagadas por uma viatura do corpo de bombeiros que utilizou 300 litros d'água na ação. Já o Rodrigo, ele foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto na zona centro-sul da capital, mas não resistiu. Segundo informações da PM, o motorista do carro Palio deixou o local sem ser identificado. A polícia civil abriu um inquérito para investigar o acidente. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. E a justiça do Amazonas condenou um homem a mais de 10 anos de prisão. Ele tentou assassinar a própria esposa. O crime foi no ano passado em Parintins, direto da ilha Tupinabarana. Tadeu de Souza tem mais detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Fred. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Fred, ontem aconteceu aqui em Parintins mais uma sessão do Tribunal do Júri Popular. E neste julgamento, nesta sessão, foi julgado o cidadão que tentou matar a própria mulher. É um crime que abalou, a tentativa de homicídio abalou a opinião pública. Ele desferiu vários golpes de tessado. É este aqui, este cidadão, que foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Vamos conferir a informação. O Tribunal do Júri Popular da Comarca de Parintins reuniu ontem e condenou a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado o Real José Andrade dos Santos, que no dia 4 de junho de 2016, por volta das 10 horas e 30 minutos, na Rua 12 do bairro da União, zona sul da cidade, atentou contra a vida de sua companheira, Marcela Ferreira Farias, desferindo várias terçadadas. A vítima só não foi morta porque populares invadiram a residência do casal e impediram o crime. Na acusação, atuou a promotora de justiça Carolina Monteiro. A defensora pública Lorena Torre do Rosário atuou na defesa do réu. O réu já está ciente da condenação. Ele confessou, tanto é que foi aplicada a diminuição de pena em relação à confissão. Nós pedimos vistas dos autos para analisar a possibilidade de recurso. O júri foi presidido pelo juiz Fábio César Olinto de Souza. A gente não fica nunca feliz com isso. O que nós realmente gostaríamos é que não houvesse esses crimes, esses delitos, que houvesse uma paz na família, uma paz entre marido e mulher, companheiro e companheira, pai e filho. Mas infelizmente existem essas circunstâncias e se houver essas circunstâncias, o Estado precisa se fazer presente e levar adiante até um julgamento. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Apesar da redução no número de casos, pelo menos nove bairros de Manaus ainda correm risco de ter surto de dengue, zika e chikungunha nos próximos meses. Eles são o que registraram o maior número de criadouros do mosquito Aedes aegypti. No comparativo com 2016, a redução este ano é de 90% nos casos das três doenças, dengue, chikungunha e zika vírus. Apesar dos números positivos, é preciso ter atenção. Um levantamento feito pela secretaria apontou que no lixo despejado pela população está a maior parte dos criadouros do Aedes. E a chegada da chuva pode ajudar na proliferação do mosquito. Os ovos do mosquito podem durar até um ano. Quando vem as chuvas, esses depósitos enchem d'água e aí eclode o mosquito, as larvas que viram mosquito e aí começa o ciclo, se tiver alguém doente, pica uma pessoa doente, pica a sadia e o ciclo se fortalece. Seu Pedro, morador da zona norte de Manaus, teme novos casos da doença por aqui. Já houve crianças que realmente adoeceram, pessoas que já adoeceram também por conta do lixo, a água parada em si. Hoje, o que preocupa o município é a grande quantidade de resíduos descartados em bairros das zonas centro-oeste e oeste, como Alvorada, Bairro da Paz, Redenção e Compensa. Esses locais apresentam alto risco de surto das doenças. A participação da população é fundamental, porque o lixo está dentro das casas. Se eles não forem devidamente armazenados e colocados para que a limpeza urbana se faça presente, realmente vai ficar muito complicado e a gente pode ter surpresas desagradáveis. Outros 34 bairros estão com médio risco da doença e mais 20 com baixo risco. Mesmo assim, é bom ficar alerta e não dar chances ao mosquito. E professores da Universidade Federal do Amazonas decidiram em assembleia aderir à greve geral programada para o dia 5 de dezembro. A manifestação é contra a reforma da Previdência. A decisão foi nesta quarta-feira no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas. Depois de duas paralisações gerais no país em 2017, no dia 28 de abril, e outra no dia 10 de novembro, os educadores estão dispostos a suspender mais uma vez as atividades no dia 5 de dezembro, caso o governo federal não recue na política de reforma da Previdência prevista para ser votada no dia 6. A principal reivindicação se refere à aposentadoria. A exigência é que no caso das mulheres sejam 62 anos, homens 65. Aumentou-se o número de contribuições. Está em risco a nossa integralidade no ato da aposentadoria. O governo Temer retirou uma proposta de transição. Então, uma vez aprovada, vai valer para todos os professores, por mais que eles estejam há dois anos de se aposentar. Os professores da UFAM devem aderir à paralisação junto aos docentes de Benjamin Constant, Coari e o Maitá. E atletas de Remo pedem ajuda para a reforma do local, onde eles guardam o equipamento de treino na Ponta Negra. É com amor e dedicação que eles tentam reeguer o esporte aqui no estado. O cenário onde eles treinam não podia ser outro. Todos os dias, os apaixonados pelo Remo fazem esse percurso. E a modalidade traz muitos benefícios físicos para quem pratica. Melhora o condicionamento físico, fortalece a musculação. Ele é um esporte completo. Só que o esporte não tem sido tão reconhecido aqui na região como nos anos anteriores. O Amazonas já revelou grandes campeões brasileiros de Remo, mas eles foram embora para outras cidades justamente por causa dessa falta de ajuda. Aqui, além da situação precária da garagem, onde eles guardam os equipamentos, uma outra grande dificuldade é a falta de recursos para incentivar esses atletas. O local onde eles se reúnem é chamado de garagem. Aqui tem goteiras. Na academia, os equipamentos são ultrapassados. A situação ficou ruim desde 2010, quando a praia foi fechada para reforma. Teve que ser cancelado um convênio com mais de 60 garotos que treinavam aqui por conta da reforma. Em 2014 acabou a reforma, mas nesse período de quatro anos o pessoal foi parando, desistindo. Os clubes que existiam aqui, participando de campeonato, também foram fechando. Hoje, apenas oito atletas treinam aqui. No último fim de semana, o grupo participou da competição brasileira em São Paulo e conquistou quatro medalhas. Carmen, de 61 anos, foi uma que trouxe a vitória. Eu nunca imaginei isso. Aqui eu tive uma oportunidade fantástica, de aos 61 anos, conseguir participar de um evento dessa grandiosidade, com esses meninos aqui, meus treinadores, Kelvin e Telinha, que me deram a maior força. O Daniel, que me ensinou, eu acho, que é muito além do que eu já tinha no espírito de competitividade, de responsabilidade pelo esporte. É por causa de tantos talentos como esses que o sonho dessas pessoas é resgatar o esporte aqui na Amazônia. E olha que aqui nós temos um bom motivo para querer que isso aconteça, as águas do Rio Negro. Pela densidade da nossa água, a nossa água é uma água mais pesada, né? Então, quando se tem competições onde é navegável, os barcos que têm contato com o mar, a água fica mais maleável, não tem uma afirmação na hora de se ter a remada, né? Então, a gente leva essa vantagem. Para tentar manter o local, eles fazem eventos para arrecadar dinheiro e também dão aulas. Kátia é uma das alunas e pratica por lazer, mas com tantas inspirações por perto, ela já até pensa em competir no próximo ano. Iremos com mais pessoas para o próximo ano, né? E traremos mais medalhas, com certeza. Vamos trabalhar direto nisso e a gente espera também a divulgação da escolinha para a gente poder ter um retorno, uma ajuda. E é com essa paixão, cuidado e dificuldades que eles continuam a lutar para um dia realizar o sonho de ver uma grande competição nos rios da Amazônia. O Boletim em Tempo Manhã de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa agora. Para você, um bom dia e até amanhã. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 ao vivo no programa.